Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. Seu amor, cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Quanto mais você, cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Quanto mais você, cada beijo que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode mover Meu amor por você Por você Que eu não vou te Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu não vou te perder